Aí só, Mila na grande área. Acabou a energia aí, é? Acabou, acabou de uma torre, de uma das quatro torres do estádio, olha o campinho aqui, está completamente apagada. Pronto, que sabe, tá aí. Nenhuma novidade, já aconteceu isso na estreia do Corinthians lá no deserto de Atacama, né? Aquilo que a gente imaginava e previsto está acontecendo. Pronto, Santa Fé vai para cima do Corinthians, o Corinthians se defende da forma como pode. O Corinthians é um time muito bem treinado pelo Tite, o Tite pode tentar avançar essas linhas aí, para não ficar sofrendo essa pressão. Mas imagina o que esteja passando na cabeça do Tite, né? Esperar o melhor momento para encaixar um contra-golpe. E agora, com essa parada, um tempinho importante, principalmente para o Tite, resolver algumas questões aí do jogo com os jogadores do Corinthians. A Letícia Ribeiro aqui com a hashtag Libertadores Focos. Mais apagão. Hum, apagou mais uma torre, é? Pois é, Deva, uma das quatro torres já havia se apagado, agora as outras três torres de iluminação restantes também não estão com todos os refletores acesos. Agora está bem escuro mesmo aqui no nível do gramado de jogo do estádio aqui do El Campinho. Lembrando que isso aconteceu também no jogo lá contra o Cobressal, no deserto chileno. Naquele jogo foram 20 minutos de paralisação. Depois disso, os jogadores corinthianos conversaram bastante. O jogo rolou naturalmente. O Corinthians venceu lá no finalzinho do jogo. Ancico, vem nessa dentro. Vai chegar com perigo de novo. O Cássio estava ligado, ajeitou com o braço, botou na frente. De novo ali, bem colocado. O Pitana marcou. O toque derrubou com a mão ali o hotel. Para a gente comparar, vamos lembrar, corinthianos ligados aqui no Fox Sports, a imensa torcida corinthiana. Contra o Serro Portenho, lá no Paraguai, o Corinthians tomou a iniciativa. Perdeu o jogo pelas circunstâncias que a gente sabe. De novo o Tecílio, marcando presença. Vem também o Mina, partiu o lançamento. Otálvaro vai tentar o corte. Insistiu. Saiu o lançamento. Que bola perigosa. Mas a Mina chega atrasada, a bola vai embora pela linha de fundo. Perigosíssimo esse ataque no Santa Fé. Escanfei o batido, o Cássio não sai. Vem o desvio, a bola vem lançada lá para o Mina. O Mina vai chegar um pouco atrasado. Mas chegou de novo com perigo o Santa Fé, que é sada. E pela segunda vez o lance pela ala esquerda do Corinthians. Ali o Felipe. Lá vem o lançamento. Partiu o Cássio! Não valeu! Não valeu o bacão e impedimento do Bandeira. Mas é terrível essa jogada. É terrível essa bola. Olha o Serras. Um, dois, três, uma fila ali em cima. Nenhuma dúvida. Foi muito bem o assistente Cristian Navarro. Gol irregular, bem anulado. Vem de novo o Santa Fé. Sempre ali pelo meio com perigo. Passou, lá vem o Bobo. O desvio da trave e voltou o cara a cara. Gol! Otero é do Santa Fé. Sobrou fácil essa bola para o atacante, hein? Que ganhou a confiança do técnico da equipe nos últimos momentos, antes da escalação definitiva. E aí a pressão, a preocupação do Tite. Não deu para o Cássio. O chute de longa distância. A bola explode na trave. E voltou ali para o garoto. Que até agora faz uma boa partida. Olha o toque de primeiro, ó. A progressão da jogada. Teve um desvio. Matou. Tirou o Cássio. E aí, sobrou livre, livre, livre para o Otero empurrar para o fundo do gol do Corinthians. Sai na frente o Santa Fé e é merecido, hein? Tite com a pressão. Não somou nenhum ponto, hein? Vem Corinthians. Lá vem bomba! Passa toda a grande área ali. O sapato acompanha. É tiro de meta para a equipe do Santa Fé. Giovani. Prepara o passe. Vem bola para a área. André saltou na chonada. Sobrou com o Elias de primeira. Passa por todo mundo. O Luca não foi na segunda trave. Bola para fora. É tiro de meta do Santa Fé. Olha o lance ali, ó. O André tentou de raspão, né? Mas não achou nada. E deu mais um. Lá vem lançamento. Bateu por baixo. Tentou o Bruno. Passou o Fagner. Colocou na grande área. Saiu o goleiro. Vai bem pelo alto ali o sapato. Moveu o Luca. Vai mandar para o gol daí da trave. Olha o lance, ó. Lindo o lance. Puxou. Pé direito. Abriu. Romero. Ah, goleirão. Você viu como ela cai de uma vez ali, enganando o sapato. Quase que ele faz um golaço. Keep it going to the tackle. Lá vem bomba. Gol! Gol! Explode a fiel do Alcâmpico. Começa a melhorar o jogo. Começa a ferir o Santa Fé. Elias voltando. Você, Elias. Você, Elias, leva a fiel à loucura desse momento. Olha a jogada ali, ó. Sai o Corinthians se envolvendo, trocando passes, passando a bola pelo meio do campo. Perceba que o Elias já vai se mandar, já vai fechar a diagonal, já recebe, recebe, gire, bate de primeira. Decisivo, Elias. Fez muito isso o ano passado todo. Faz de novo para empatar o jogo, para incomodar o Santa Fé, para obrigar o time colombiano a sair da retranca. Corinthians 1. Santa Fé 1. Vai ter virada? Bate o Corinthians de novo. Vem lançamento no meio. Acondição legal. Juizão levantou. Marcou o impedimento. Será que estava, hein? Estava ou não estava? Estava ou não estava? Estava, toque para o André, lance Raul, Simon, Simon. Não estava impedido. Tinha um jogador ali, o número 21, dava condição. Fala, não, fica, 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 né? Não deixa o Elias se projetar frente. Boa abertura com o Luque, hein? É no mano a mano. É no mano a mano. É no mano a mano. E acabou, disparou, serviu o André Pinto. Gol para fora! Venenoso ataque no Timão! Olha o Luca. Num contra um. Tentou o Dribble. Escapou, serviu. Tocou no André. De primeira bola passa a direita e se perde pela linha de fundo. É outro time do Corinthians no segundo tempo, hein? Engoleu o Santa Fé. Timão sentiu. A entrega corintiana é outra no segundo tempo. Bate lançamento. Vem desvio. Bola periguosa ali pelo meio. Cássio! Faz o toque na frente. Condição é legal. Fagner se mandou. Levou da linha de fundo. Que corte! Boa, Fagner! Lá vem lançamento. Pintou o gol. É agora! Romero com sapata no meio do gol. Salvando a equipe do Santa Fé. Jogada de velocidade, hein? De passagem. De linha de fundo. Aguda pela ponta. E até a conclusão do Romero ali, ó. Ó o Fagner, ó. Que corte sensacional. Já estava próximo da grande área. Não tinha como dominar. Foi de cabeça.